Música 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 Ô meu, me ajuda a escolher a cor da minha chuteira aí? Ué, então escolhe você, pô Música Música Acho que eu vou consultar um mago Música Ô Valdir, me ajuda a escolher a cor da chuteira aí? Tá, se vira, meu Você escolhe a branca que a branca é minha, tá? Música Só tem um jeito de descobrir Música Música Hum, será que é essa? Música 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 Caramba, ainda tô indecido Hum, essa também é boa Palmeirense, ajuda a escolher a cor da minha chuteira? Música 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 Música